Olá pessoal, seja bem-vindo à oficina DIY de hoje. E sim, voltamos de novo com o canal e agora voltamos com um grande estilo. Temos um novo parceiro que vai nos ajudar a voltar com os vídeos aí no canal, com novas ideias e agora com um novo recurso, um novo empurrãozinho para os vídeos da oficina DIY ficarem ainda melhor. Quem que eu estou falando para vocês que é esse parceiro que eu tinha falado em alguns vídeos atrás é a Dui Laser. Se você não conhece a Dui Laser, é uma empresa que fabrica máquinas de corte a laser. Isso mesmo, agora aqui na oficina DIY teremos uma máquina de corte a laser que vai ajudar e facilitar ainda mais os nossos trabalhos aqui da oficina para mostrar para vocês novas ideias e mostrar como funciona uma máquina laser. Desde os materiais que ela utiliza, como que faz para cortar, como que mexe no programa, como ela funciona, qual o tamanho dela, a área de corte. Tudo isso veremos em novos vídeos aí para frente. E sem enrolar muito, veja agora o unboxing da máquina que recebemos aqui. Eu vou mostrar para vocês desde quando eu recebi na caixa até a parte que ela já está montada. Hoje vai ser o unboxing, mas nos próximos vídeos vai estar mostrando como mexer na máquina e como executar os trabalhos nela. Então veja agora o unboxing da Dui. 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 Bom pessoal, vocês viram que bacana que é essa máquina. Vocês já devem estar imaginando o que poderíamos criar nos próximos vídeos, nos próximos projetos. Então se você já tem uma ideia de tema, do que a gente pode fazer com ela, coloque aí nos comentários. Lembrando que os materiais que vamos utilizar para cortar nela, nada mais é do que acrílico, madeira, papel, couro, EVA. Então dá para fazer muitas coisas. Deixe aí nos comentários sugestões do que vocês querem ver nos próximos vídeos. Queremos analisar, montar uns projetos bem bacanas e mostrar para vocês. Já que estamos voltando com o canal novamente, vamos voltar com novos projetos. Beleza? Então é isso pessoal. Deixe o curtir aí no vídeo se você curtiu a volta do canal principalmente. E esse novo parceiro nosso, a DuiLaser.com. Dá uma visitada lá no site deles. Confere um pouco mais sobre a máquina. Lá tem vários detalhes. Vou deixar na descrição no link aí também. Se você quiser ter uma noção melhor de como é a NAC na área de corte e já saber algumas informações antes dos próximos vídeos que iremos lançar, já entre aí no site na descrição, beleza? Então é isso. Até mais.